Se você é daqueles que pensam que os espíritos estão ao nosso redor procurando um corpo para tomar posse, e este é o seu desafio, você pode invocar um espírito e lhe oferecer algum bicho de pelúcia para possuir. Você pode estar pensando que brincar de esconde-esconde sozinho em casa é uma coisa um pouco boba, mas realmente jogar Itori e Kakurembo não parece nada chato. Vamos precisar de uma boneca, arroz, uma agulha, linha vermelha, um objeto pontiagudo, uma xícara com sal e um lugar para se esconder. Assim que todos os materiais estiverem separados, iniciaremos o ritual. A primeira coisa que temos que fazer para realizar esse ritual assustador é escolher um bichinho de pelúcia ou uma boneca. Você tem que ter certeza de que ele possui todos os braços e pernas. É essencial para poder realizar o ritual de forma correta. E mais uma coisa importante, ele precisa ter nome. Hum, poderemos fazer com os bichinhos de pelúcia tic-tac? Qual você prefere? Não, nenhum, nós temos poucas unidades. Ok, ok, tudo bem. Uma vez escolhido o bicho de pelúcia, aconselhamos a abri-lo com uma faca, mas supomos que a tesoura também funcione. É preciso retirar todo o enchimento e preenchê-lo com arroz. Oh, tenho certeza que por causa desse ritual, milhares de bichinhos de pelúcia perderam a sua vida, que pena. Bom, provavelmente, mas vamos continuar. Até agora está fácil, certo? Essa é uma parte um pouco desagradável, porque temos que cortar nossas unhas das mãos e dos pés e colocar na mistura. Existem inversões em que é recomendado colocar um pouco de sangue, mas as unhas já são suficientes. Agora é hora de costurar o bichinho de pelúcia com uma linha vermelha. Quando terminar, temos que amarrá-lo com o resto da linha. Agora temos que encher uma banheira com água e despejar o sal. Devemos desligar todas as luzes da casa, embora uma luz de vela ambiente seja sempre boa para invocações. Esperamos até as três da manhã, que, como todos certamente sabem, é a hora do nascimento de Lúcifer, a hora das bruxas e a hora em que nosso corpo está em uma fase de sono profundo e é mais sensível a certas experiências. Bom, nessa hora, repetimos três vezes o nome do bicho de pelúcia e depois dizemos, é a minha vez, e o colocamos na banheira com água. Vamos nos esconder, contamos até dez e voltamos para onde está a banheira com o bicho de pelúcia. Pegamos ele da banheira e dizemos, encontrei você e o seu nome. A parte mais assustadora do jogo é que temos que espetar o bichinho de pelúcia com um objeto que possa perfurá-lo, como uma faca, uma tesoura, um lápis ou uma caneta. E rápido, é hora de se esconder e você tem que se esconder muito bem, porque as unhas que estão dentro do bicho de pelúcia criam uma conexão com você. Se ele o encontrar e te pegar, ele irá lhe perfurar com o mesmo objeto que você o perfurou. E caso algum corajoso se atreva a fazer essa brincadeira, vamos mostrar como encerrar o ritual. Temos que colocar meio copo de água salgada na boca, mas não beba, só a deixe na boca. Vamos até o bicho de pelúcia que está nos procurando e quando o encontrarmos, cuspimos a água salgada e dizemos três vezes, eu ganho. Dizem que se ganhar duas vezes seguidas, a boneca finalmente aceitará que somos os vencedores e responderá tudo o que perguntarmos. E você, se atreveria a jogar Itori e Kakurembo? Você tem coragem de brincar de esconde-esconde com os espíritos? Lembre-se de que se fizer isso, é melhor perfurá-lo com uma taxinha. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!